Em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com o Paraguai, o funcionário de uma distribuidora de energia foi baleado enquanto saía de casa para trabalhar. Segundo a polícia, a vítima também teria sido agredida quando estava saindo de casa e foi levada para o hospital. Mas o estado de saúde não foi divulgado. A polícia segue em busca dos suspeitos.